Terça-feira e o canal de corte do Sexto Round foi abastecido pelo Leandro Batistaca. Os quatro melhores trechos do podcast da segunda-feira, de cinco, seis minutos ali, direto ao ponto, estão lá. O link para o nosso canal de corte está no comentário fixado e eu vou deixar aqui no final da resenha também. Clica e se inscreve, beleza? Vamos para o vídeo de hoje. Meus palpites sobre a carreira do Charles aqui no canal foram os mais furados possíveis nos últimos cinco, seis anos. Aliás, às vezes tenho a impressão que eu e a equipe do cara pensamos sempre o exato oposto. Sem vaidade, dou o braço a torcer. Charles foi campeão do mundo e faturou milhões de dólares agindo exatamente do seu jeito. No final das contas, é isso que importa, seguir a bússola interna e dormir tranquilo com a decisão tomada, que eu e outros palpiteiros de internet se dane. Mas só para ilustrar, recentemente fui a favor do Charles aceitar o convite do Islamahashev para reforçar os treinos de wrestling por algumas semanas lá no Daguestão. Em primeiro lugar, não acho que esses dois vão se reencontrar dentro do octógono. E em segundo, não há lugar no mundo melhor para evoluir na modalidade. Depois entendi que uma luta com Kobi Kobi, então até 77 quilos, era o melhor custo-benefício para o momento. Não comprometeria a posição no ranking dos leves, poderia botá-lo na cara do gol em outra divisão. Charles é o lutador mais jovem e tudo isso sem defasagem de tamanho e peso. Principalmente, faria muito mais barulho, luta maior, mais rentável. Sobre a ida à Rússia, a resposta veio de imediato. Não obrigado, só treino na chutebox, Diego Lima. Sobre a superluta, pelo visto, também nada feito. Porque saiu ontem a informação através de um periodista mexicano que o UFC trabalha para ter Charles do Bronx versus Matheus Ganro como luta principal de um fight night em setembro. Vamos lá, puxei a capivara do repórter e vi que ele já acertou umas, mas errou outras. Aí dei uma cavada aqui do meu lado, fui atrás da informação, mas não consegui confirmar concretamente com alguém do lado do Charles. Então, barbas de molho, pé atrás, nada de tratar o duelo como fato consumado. Mas é aquele negócio, né? Um, onde há fumaça, há fogo. E dois, Charles versus Ganro sempre foi a tendência, a opção mais lógica para o brasileiro. Sim, o ex-campeão dos leves já disse que não queria andar para trás, pegar atletas menos conhecidos, entrar em alto risco, baixa recompensa a essa altura do campeonato. Mas uma coisa é dizer isso em público, outra bem diferente é dizer não sentado à mesa com o muito convincente Dana White. Estava na cara que Sengate, Porier, Chandler e McGregor, com o Tsarukian esperando o Tyroshot, iam empurrar alguém menos conhecido e mais jovem para o brasileiro. Goste ou não, é assim que o UFC opera. Das duas, uma. Charles volta forte, se recupera, ou não consegue mais se sustentar no topo e transfere a notoriedade para o próximo. Ganro, inclusive, acabou de ser alimentado com um veterano brasileiro ex-campeão do mundo, Rafael dos Anjos. Charles apenas manteria a tendência. E meu camarada, se foi isso mesmo, o casamento é dos mais complexos. Ganro, obviamente, não é imbatível, mas tem 24 vitórias em 26 lutas, sendo essas duas derrotas decisões divididas contestáveis por um motivo. O bicho, assim como o Habib Nurmagomedov, é chato, pragmático e competente. A combinação mais difícil de ser batida. Para quem não conhece, o jogador é um faixa preta de jiu-jitsu do mais alto nível, bicampeão da seletiva europeia do ADCC. No UFC, ele converteu 38 quedas em 8 lutas, uma média de 5 quedas por luta. Para ilustrar, é mais do que o Mahashev. Ele botou dos Anjos para baixo 11 vezes, Benel Dariush, 4, Carlos Diego Ferreira, 4. E esses são 3 jiu-jiteiros de alto nível para o MMA. Não sobrou uma guilhotina, um triângulo de mão, um triângulo convencional, nada próximo disso para nenhum deles. O Tsarukian foi outro, caiu 6 vezes em 5 rounds. A má notícia é essa, se tem alguém nessa categoria capaz de desgastar o Charles contra a grade, botar para baixo e travar por cima, correndo pouco risco de finalização, esse cara é o ganro. Porque ele não é só wrestler puro, como o Tsarukian e o Mahashev. Também tem todas as manhas do kimono e do jiu-jitsu no gi. Eu conheço uma galera que já treinou com ele na American Top Team, que diz que o bicho é enjoado, tem chão de nível mundial. Não que seja melhor do que o Charles no setor, mas na melhor das possibilidades, ele cancela o ponto mais forte do brasileiro e na pior, derruba e trava, como o Tsarukian fez há dois meses. Essa é uma luta em que o Charles terá que vir com a defesa de quedas muito afiada, para não cair de jeito nenhum e tentar definir em pé. Aí a chance aumenta, mão dura, contundência, operação choque e espanto. O problema é manter ganro ereto, lá ele, porque o bicho está sempre se jogando, fintando, mudando de nível. E se essa é uma luta complicada em 3 rounds, é mais complicada ainda em 5, porque o polonês também não cansa. Esse cenário ainda ganha contornos de dramaticidade, porque a terceira derrota em 4 lutas, logo no ano em que completa 35 anos, deixaria o Charles muito longe do título. Não tem jeito, isso traz um desânimo natural para quem está competindo por medalha há tanto tempo. Charles precisaria ir de mais 1, 2 anos para repavimentar o caminho até o topo, e nunca na história da categoria alguém fez isso com mais de 35. Eu ainda acho que é melhor o Charles esperar, mirar em super lutas. Ele é muito popular, conquistou esse direito. Sim, entendo que tem um risco aí, um risco do tempo, da ferrugem. Pode ser que a sorte sorria, o Chandler se machuca, e ele fica com o McGregor, que Volkanowski não queira esperar o vencedor de Topura vs Holloway, e eles dançam, que Gate volte antes do planejado. Mas pode ser que não, que seja apenas tempo perdido, e depois o cara se arrependa, porque essa é a porção final da carreira. Agora, se a ansiedade bater, e eles toparem o próximo da fila, o garoto em ascensão, que Charles tem o melhor campe da carreira, porque, além de tudo, a diferença de motivação aqui é óbvia. Matheus está com a geladeira vazia, faminto, Charles está com a geladeira cheia. Se bobear, nem reconheceria o adversário na rua. Mais um argumento a favor de fisgar um Kobe Covington da vida, trazer de volta aquele frio na barriga, o desafio do adversário maior, que falou tanto do Brasil. Enfim, se der a lógica, quem avisa amigo é. O adversário é dos mais encardidos, e a derrota vai machucar, e muito. Então, força para o Charles. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acham que Matheus Ganro é a luta ideal para o Charles no momento? Que o jogo casa bem contra o Polonês, que também é um grappler? Charles pode levar a melhora em pé? Qual é a sua opinião sobre esse casamento? Se você acha que o Charles deveria tentar outro, uma super luta, quem que eu não estou vendo aí no radar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Se inscreve no nosso canal de cortes, o link vai estar aqui embaixo e também está no comentário fixado. E não perde a resenha de ontem sobre Guiri Prorasca vs Alex Poatan 2. O meu grande medo é... Três pontinhos. Clica aqui em cima que você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Tchau. Tchau.